Entre os documentos aprovados na 58ª sessão do ano, estão requerimentos, indicações e atas de sessões passadas. A maior parte dos requerimentos e indicações são para a realização de serviços de manutenção pública, como podas de árvores, limpeza urbana, instalação de lombadas e reparos pontuais. Os parlamentares também pediram rondas policiais em alguns bairros e agilidade nos serviços da saúde. Já no Pinga-Fogo, momento em que os vereadores vão à tribuna para debater assuntos de interesse público, os principais temas abordados foram inclusão, saúde, fiscalização e economia. O primeiro orador da noite, o vereador Juvenil Silvério, comentou sobre a importância da inclusão dos surdos e relembrou um evento realizado em uma escola para marcar a data. Juvenil também convidou os parlamentares para um evento em defesa da vida que será realizado na cidade. Outro parlamentar, o vereador Marcelo Garcia, apresentou fotos de um encontro de mulheres realizado pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Segundo o parlamentar, o evento valorizou a liderança das mulheres em diversas frentes e destacou a importância da religiosidade. Falando de saúde e inclusão, o vereador Fernando Petit comemorou a notícia de que o poder público está ampliando os profissionais responsáveis pelos autos dos autistas. Ainda assim, o parlamentar defendeu a necessidade de garantir especialistas adequados para a emissão do documento e questionou qual o número exato de profissionais destinados para o serviço. Ainda na saúde, a vereadora Amélia Naomi apresentou um vídeo de uma infiltração no hospital municipal causada pelas chuvas e cobrou providências. A parlamentar também pediu serviços de manutenção em tampas de bueiros que têm causado acidentes de trânsito e distribuição de água, já que bairros enfrentaram interrupção no serviço. Também sobre a situação da falta de água, o vereador Lino Bispo informou sobre uma reunião realizada entre a Prefeitura e a Sabesp para discutir sobre o problema. No encontro, foi anunciado investimentos para a região. Lino Bispo ainda comentou sobre as eleições do Conselho Tutelar e sobre a vitória de conselheiros que se colocam como conservadores. Ainda no tema da falta de água, o vereador Roberto Chagas criticou o investimento da Sabesp na cidade, que será destinado à Zona Norte. Segundo o parlamentar, dos 130 milhões de reais destinados para a cidade, apenas 300 mil reais irão para a região. Em um vídeo, o vereador também reclamou de uma obra realizada pela concessionária. Já o vereador Dr. José Cláudio deixou um alerta sobre a alta nos casos de Covid que tem crescido na cidade e no país. O parlamentar também falou sobre a economia e o balanço fiscal do município. Segundo ele, os gastos do município poderiam indicar quedas nos aportes de investimento e falta de pagamentos nos meses futuros. Em um vídeo exibido em plenário, a vereadora Dulce Rita apresentou depoimentos de moradores que pedem por vagas em casas de idosos para familiares que não têm condições de arcar com as despesas de maneira particular. Dulce Rita pediu apoio do poder público para ampliar o acolhimento de idosos. Já na tribuna, o vereador Tomás Henrique debateu sobre a relação entre Câmara e Prefeitura e pediu maior diálogo e respeito pelas opiniões e atos realizados pelos vereadores. Quem também usou a tribuna foi a vereadora Juliana Fraga, que cobrou ações para acolher servidores da saúde. Segundo a vereadora, uma pesquisa mostrou que muitos profissionais da área têm enfrentado problemas emocionais e isso impactaria no atendimento. Juliana também pediu mais agilidade para marcação de consultas e exames. A sessão na íntegra você acompanha em nosso canal no YouTube.